Fala nossos viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de Graveyard Keeper Hoje a gente vai resolver a situação lá do rato Que eu precisava, né, terminar de fazer as coisas lá nele No cantinho dele Vamos lá já resolver isso que já tá no dia dele Daqui a pouco já passa o horário, já vai embora E a gente não consegue falar com ele depois A gente tá com 18 pontos aqui de qualidade na parte do rato Que é a área de sacrifício Eu tinha esquecido qual era o nome disso aqui E, bom, a gente fez já os criados crucificados Que é o que fica aqui na frente E eu preciso fazer isso da parede, ó Daí é um aqui, outro aqui E deu, acabamos, fizemos os 20 pontos E já podemos falar com ele Sobre o ritual Nossa, este lugar é assustador Então, o que você acha deste lugar? Fiquei impressionado, principalmente com essa cabeça de abóbora Que mente doentia sua Conseguir o lugar, confere Agora só preciso dos seguidores devotos Ah, e também preciso de uma espada da macena Como isso vai te ajudar? Você vai ver É só você forjar ou comprar uma no forte da montanha Certo? Ok Essa espada aqui é uma das melhores espadas que tem no jogo Deixa eu vir aqui em tecnologia Acho que metalúrgica Aqui, ó, cadê? Ó, a gente precisa de muito ponto pra chegar até ela A gente também pode comprar ela Que é uma boa opção aí pra gente Só que eu não lembro quanto que é o valor Mas eu sei que é meio carinho também, né? Então, vamos ver Uma coisa que eu fiz E eu já adianto pra vocês É que assim, ó Eu comprei a espada no meu outro save E entreguei pra ele Só que é a melhor espada E depois eu tenho uma missão Que eu tenho que entrar aqui dentro do calabouço E das morras ali E ir pro último nível Tipo, indo até o último nível Então, o que eu recomendo pra vocês Comprem a espada Ou forgem Cadê? Forgem a espada Cadê? É Eu acho que é essa daqui Deixa eu ver qual que é a imagem dela Tá, é a da É a da pedrinha lá Essa daqui mesmo Comprem essa forja Essa forja Comprem essa espada Ou forgem ela Mas não entreguem pro rato Primeiro vocês vão até o final Da Do calabouço Façam todo o calabouço ali Vocês vão conseguir um item Que é importante 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 Guardem esse 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 item, né E depois entreguem a espada pro rato Porque senão vocês vão perder muito dinheiro E vocês não vão precisar daquela espada Pra mais nada A não ser o calabouço Então faz todo O calabouço ali Faz toda a parte da masmorra Até o final Se não me engano são 20 níveis Deixa eu só ver 15 níveis só Então façam tudo Vocês vão conseguir um item Que é importante pra vocês Então, né Façam tudo E depois entreguem a espada pra ele Bom A gente já fez essa parte Então do rato O jeito agora mesmo É só esperar Ele pediu uma espada A espada Se não me engano Ela é bem carinha Eu vou até ver se eu consigo Hoje lá resolver Ver quanto que é Não tenho muito dinheiro, né Mas é bom lá dar uma olhadinha Tinha que ver o bagulho da taberna também Que a gente não tem tudo aquilo de moeda Tentei começar a fazer umas coisas Amanhã é dia do inquisitor Eu tinha que fazer cerveja pro inquisitor Só que eu não aprendi ainda Era cerveja E hambúrguer, eu acho Onde é que é a cerveja aqui Ó, aqui tá a parte do vinho Ah, da cerveja eu já aprendi Eu só não coloquei pra fazer ainda Deixa eu ver aqui Tem a pança de vinho Aqui, forragareira de fermentação E barril de fermentação Ok Preciso de bastante pedaço de pedra Peça simples de ferro E tábuas O problema pra gente vai ser maior assim Em relação a pedra, né Que pedra a gente tem bem pouco Ah, eu queria terminar de fazer essas coisas aqui Pra fazer um outro Columbário lá no No cemitério Eu devo fazer um outro Columbário de pedra Daí depois eu faço outro, qualquer coisa Deixa eu pegar aqui Esse daqui Fica com 12 Esse vai ser pra guardar Claro que eu preciso de mais algumas coisas, né Vou ter que pegar algumas pedras O problema é de pegar pedra Que eu tenho que ir ali e pegar Eu tenho que fazer mais zumbi também, né Tenho que ver pra fazer zumbi Coisa assim Acho que logo em seguida já faço Deixa eu só ver aqui A gente tá com 98 Tá Deixa eu ver pro Columbário Eu preciso de 4 pedras polidas E 4 vigas Agora eu faço mais um Deixa eu colocar isso aqui Ok Deixa eu ver como é que Ah, eu tinha que fazer também Nossa, tem tanta coisa pra fazer Que eu não sei Que eu não consigo focar em uma só Eu vou fazer primeiro aquela parte de fermentação ali Que é em relação às As Ah, meu inventário tá cheio Tá Vem junto Vem junto, semente Esses zumbi Ah, meu inventário não tá cheio Pega essa semente Deixa eu botar essas sementes aqui Não, esse não Não Esse eu vou botar aqui Ah, esse aqui eu vou colocar aqui também Porque tá ocupando muito espaço Eu tenho que comprar mais semente de trigo Deixa eu ver se eu consigo ir ali Se eles estão ali ainda Pra eu comprar semente de trigo E a de lúpulo também Que eu tenho que começar a fazer cerveja Eu não lembro quantas cervejas são Mas eu tenho que fazer cerveja de estrela dourada Que é bem difícil, digamos, de fazer E tem aquela outra parte que acho que é Uns hambúrgueres que eu tenho que fazer Mas eu tenho que ver que eu preciso E também preciso de uma abóbora de estrela dourada Pro querido bulgo que tá me enchendo o saco Mas faz parte, né Deixa eu negociar aqui Que comprar semente de... Opa, esse aqui é trigo, não é semente De abóbora, cebola Cadê o trigo? Acho que o trigo é normal, só tá Deixa eu comprar bastante Ver quantos tem Comprar umas... Opa, comprei vinte e duas já Gente, acho que tá bom Só pra eu não ter que ficar comprando Porque trigo a gente usa bastante A gente precisa do lúpulo pra fazer cerveja Mas a gente também precisa de muito trigo Então por isso que eu tô sempre plantando trigo Porque a gente vai precisar de bastante E também a gente sempre faz alguma receita Que a gente precisa fazer a massa E a base da massa ali é o trigo também Então a gente acaba tendo que comprar Ah, aqui também tinha... Ah não, aqui é semente de lúpulo Deixa eu comprar aqui essa semente de lúpulo Tem quatro Nossa, gastou um horror Mas tudo bem, fazer o que? Faz parte Deixa eu voltar Ah, dá pra mim usar o... Não, deixa eu ir andando Que daí eu já passo aqui pra plantar o trigo Eu tem... Eu aprendi a fazer o fertilizante Deixa eu só dar uma olhada nesse daqui, gente Tá, eu não aprendi a fazer o fertilizante Eu preciso, acho que, desse fertilizante aqui, ó Então... Tá, eu preciso aprender aqui e aqui Eu vou gastar bastante ponto azul Eu não queria gastar tanto ponto azul assim Mas eu vou precisar pra poder fazer essa parte do fertilizante Que é importante pra gente Eu preciso pegar pedras também, ó Que nem aqui tem um pouco de pedra Só que aqui a gente já pega pedra pequenininha Eu podia também tentar pegar pedra já grande E cortar, né Que tem ali, só que... Aqui vem muita pouca pedra A gente gasta, acho que é mais energia, sim Será que eu consigo passar aqui? Não Aqui eu consigo Tá, deixa eu guardar essas sementes de trigo aqui Semente de trigo Deixa eu botar mais semente de trigo Deixa eu colocar trigo aqui Trigo Abóbora Deixa eu botar mais trigo aqui Deixa eu botar isso primeiro Isso primeiro Trigo E trigo, tá Deixa eu ver o que eu tenho aqui de trigo Ah, trigo tem bastante Que bom Que a gente vai precisar Abóbora de estrela prateada também Tem bastante Deixa eu ver como é que tá a situação ali Das uvas e dos lúpulos Aqui já tem o lúpulo Ah, eu vou deixar esse resíduo de colheita aqui Lúpulo Ó, a gente tem que ter bastante sementes de lúpulos já Ah, a coisa não cresceu ainda Tá, eu vou precisar fazer mais coisinhas Será que eu tenho aqui? Ah, tenho Deixa eu fazer aqui Já aproveito e já planto Pra mim conseguir mais lúpulo Já vou ver se começa a fazer aquelas coisas de cerveja Vai ser importante pra gente Tá, turfa tem bastante Só colocar as turfas então Semente de lúpulo A gente tem que comprar mais sementes de lúpulo ainda Mas aos poucos a gente vai indo, né Tem mais alguma coisa A gente conseguiu só quatro lúpulos Mas aos poucos a gente vai indo Aqui as uvas Acho que logo em seguida Já vai ficar pronto também Lúpulo ficou pronto mais rápido Mas sem problema Tinha que pegar pedra Ai, batendo coisa Gente, eu vou ali pegar pedra Eu vou pegar pedra aqui em cima E quando eu tiver com bastante pedra Eu já volto pra mostrar aqui pra vocês, tá Bom, gente, voltei aqui Como vocês podem ver Eu já peguei um pouco de pedra, né Mas eu não vivi aqui no Inquisitor E eu vi que já tinha a opção aí De a gente mostrar a barraca pra ele Então eu já consegui 65 pontos de amizade Então a gente pode fazer alguma coisa Ou falar pra ele Provar que eu sou leal, né Ou pedir pra libertar a cigana Esse da cigana é bem importante Pra gente ter mais missões com o astrólogo Então eu vou pedir pra esse daqui No meu regimento não tem nada sobre libertar alguém Mas vou abrir uma exceção dessa vez Os amigos delas estão tumultuando demais Ao lado de fora do meu quartel Ok Ah, dá pra fazer os dois Tenho certeza que consigo provar Que posso ser confiável bastante Para cuidar do morro da bruxa De fato, talvez um dia Eu te aceite como aprendiz de Inquisitor Enquanto esse dia não chega Aguardarei seus relatórios Aguardarei seus relatórios Ok Ok, fizemos 75 pontos de amizade Agora a gente por enquanto não tem nenhuma missão A não ser fazer as coisas aqui Que são 10 cervejas de estrela dourada E 5 hambúrgueres de estrela dourada Isso é meio demoradinho Eu tô com 21 pedras aqui Eu preciso de mais um pouco Ainda só que eu peguei aquelas pedras grandonas Para a gente poder quebrar E fazer outras coisas Então já estamos no meio caminho andado E já resolvemos bastante coisa aqui com o Inquisitor Agora a gente já pode falar com o Cigano Pode falar com o Astrólogo E isso vai dar uma baita evolução aqui No nosso save aqui Nossa, aquela baita pedrogulha Deu uma pecinha de pedras Realmente tá louco Mas já vai evoluir bastante a situação Deixa eu vir aqui Eu vou quebrar o pedaço de pedra Para ter mais um pouco Ok, eu preciso fazer 4 tijolos polidos Que esse é para a parte lá do cemitério Para a gente fazer o outro columbário Era 4 ou era 2? Bom, não sei, fiz 4 Deixa eu quebrar mais outro desse daqui Comer um pão Tá Eu precisava de viga Vou fazer 3 aqui Eu acho que eu tenho alguma guardada no baú Deixa eu ver Tem uma aqui E eu precisava de tábuas Opa, tábuas Acho que dá para cortar aqui Aqui é placa de madeira Tábuas Tá acabando na sua madeira também Vou pegar mais Deixa eu ver primeiro aqui embaixo Para a gente fazer a parte da coisa da cerveja As peças simples de ferro Aqui Vou fazer mais um Ok, vai aqui Barril de fermentação Ah, não é esse barril aqui não É o fogareiro de fermentação É o fogareiro? Tá Barril de vinho Esse barril de fermentação Ele é parte do destilador de álcool Então acho que é só o fogareiro que a gente precisa fazer A gente vai fazer aqui Acho que aquele outro é para fazer Outro tipo de bebida É aqui que a gente faz a cerveja Então o que a gente precisa? A gente precisa de 3 lúpulos 15 trigo E 50 de água E tem que trazer alguma coisa para combustível ainda Já dá para a gente fazer, acho que uma cerveja só Que é o que eu tenho de lúpulo Tem que pegar bastante água A gente ainda não aprendeu aqui A pegar mais água de outra forma Depois a gente consegue Fazer com que A gente pegue água Tipo com Uma maquininha Para tirar água para a gente Ai, quase que eu botei para destruir isso aqui Deixa eu ver 100 de água está bom Por enquanto Tem que pegar o trigo só Vou botar bastante trigo lá embaixo Nos baúzinhos Vai ajudar bastante Deixa eu pegar aqui 70 Dá para deixar tudo nesse baúzinho Que ele pega do baú mesmo Então dá para botar o trigo Colocar a água E o lúpulo E aqui Ai, esqueci de pegar água Vou ver se tem carvão Que carvão é mais fácil Ele dá mais Tempo, né De De coisa Tem pouco carvão Vou pegar uns 10 Aqui Deu 160 Ok E aqui Vou colocar aqui Ai, ele já faz 10 cervejas Eu achei que ele ia fazer uma só No caso Mas já vai fazer 10 Vou colocar para produzir E vai ficar produzindo aqui Ok Eu peguei bastante pedra Para fazer aquele outro Mas aquele outro é É outra coisa Ah não, era para aquele ali mesmo Tá, então tá bom Então não tem nada de errado Aqui eu tenho O tijolo polido A viga E tem A outra parte De columbário lá Então Acho que eu já consigo fazer o columbário Hoje está rendendo Hoje a gente já conseguiu Falar com o inquisitor Né Pedir certas coisas Que a gente precisava Conseguimos falar com Com o rato Também conseguimos aí Resolver esse troço Da cerveja Já vai ficar pronta Deixa eu ver aqui Ó, já dá para fazer Um outro columbário de pedra Vou colocar aqui Né, 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 nada O columbário Já dá mais 12 De De Qualidade aí Ó, fomos para 110 Se eu não me engano A gente precisa de 200 pontos Aqui Aqui É 200 no cemitério E 50 na igreja A igreja Eu não consegui Não comecei a arrumar Ela ainda Eu quero ver se troco Todos esses bancos Pelos bancos de Melhores Que eles vão tipo Aquela seda Aquele tecido Que a gente tem Então eu preciso esperar Porque eu estou comprando E também aquele tecido Eu estou usando um pouco No acampamento Então por isso Que está demorando Um pouco mais Mas aos pouquinhos A gente vai fazendo Quero ver se foco Um dia só Para fazer todas Essas coisas Em relação ao O Esqueci o nome A igreja Mas eu quero ver Primeiro se eu consigo Mais tecido, né Toda semana Eu estou indo lá No comerciante E estou comprando Tecido E quero ver se eu troco Todos os bancos Ao mesmo tempo Então por isso Que eu não arrumei A igreja ainda E como o cemitério Ainda também não está pronto A gente vai vendo Ó, as uvas aqui Já ficaram prontas Eita Nosso personagem Cortado está cansado Já daqui a pouco Ele vai dizer Que está com sono Só que já chegou O dia do astrólogo Eu vou fazer O dia do astrólogo Ainda hoje Porque eu não quero Perder a oportunidade Né, gente Opa Tá, pode Plantar já Ok Plantamos tudo aqui Colocar esse resíduo De colheita A semente que sobrou E essas uvas A gente vai levar Lá já Para fazer Elas de suco E já coloca Para fazer Vinho também O vinho De estrela Prateada Eu estou conseguindo Vender Para o Manuel E o vinho De estrela Dourada Eu acho Eu nem sei Se eu cheguei A vender Na realidade Não Está aqui Quero ver se Consegui vender Para o comerciante Depois Tá A uva Deixa eu botar Aqui A cerveja Já ficou Pronta Cerveja Vai ser Para a missão Então a gente Tem que esperar Mesmo Aqui Está quase Acabando O dia Do astrólogo Já Eu preciso Correr lá Deixa eu só Botar aqui Alguma coisa Aqui Não Eu vou colocar Essa cerveja Aqui embaixo Deixar ela guardada Depois Eu resolvo O resto Da situação Eu vou levar Aquele vinho De estrela Prateada Para ver Se eu consigo Vender Isso aqui É uma benção Do comércio Ok Era isso Vamos dar um pulo Lá no astrólogo Meu querido Ah Aqui Eu preciso Fazer amizade Com ele Não era com ele Que eu preciso Falar Ah Eu preciso Falar com Um cigano Na verdade Ele Que eu resolva Sobre a filha dele Eu preciso Resolver a situação Com o cigano Agora que eu lembrei Não tem problema A gente vai Resolvendo a situação Aos poucos Cigano É lá em cima Então Como é o cigano A gente pode resolver Isso outro dia Não precisa ser agora Aqui A gente precisava Comprar O terreno Só que a gente Não tem dinheiro Por isso que eu quero Ver se eu consigo Vender o vinho Porque eu consegui Vender o vinho De estrela prateada Pro Manoel Mas o O vinho de estrela dourada Não consegui Pelo menos Não deu pra vender Acho que Comerciante Talvez eu consiga vender Mas isso só No próximo episódio Licença Dá licença Dá licença Tá passando Tá passando Tá passando Ah Esse aqui Esse aqui eu consigo Vender Dá 19 moedas Muito bom E vender mais Essas Certidão De sepultamento Ok Tem bastante vinho Aqui E acho que A princípio é isso Eu tinha que fazer Os hambúrgueres Também Que é em relação Ao inquisitor Deixa eu voltar Pra casa Deixa eu ver O que que eu preciso Pra fazer os hambúrgueres Lá do querido Aqui será Aqui Ah Eu preciso de cebola Cebola eu tenho De estrela Normal aqui E o pão Hum Tem 20% Só de chance Se eu tivesse Essa daqui Seria 100% E aqui Acho que não tem como Trocar por outra coisa Que dê mais pontos No caso E o pão Também não Eu acho Não sei dizer Se alguém tiver alguma dica Sobre esse hambúrguer Eu agradeço Aí pode deixar A dica E eu acho Que a princípio Era isso Tá gente Eu posso falar Em relação Ao Com o cigano Lá Mas acho que Eu vou deixar Pro próximo episódio Hoje então A gente começou A parte da cerveja Tamo fazendo Já vinho Também aqui Continuando Vinho Tamo fazendo Essa cerveja Aqui Tá indo muito bem Conseguimos aí Mais alguns pontos Pro cemitério Fizemos mais amizade Com o inquisitor E tá indo muito bem Eu quero agradecer Vocês que estão Sempre ajudando Sempre deixando Nos comentários aí Alguma forma De me ajudar Nesse save Agradeço muito vocês Não esqueçam Por favor Deixar o like Que é muito importante Se inscreve aqui Mais se não for inscrito Ativa as notificações Deixem comentários Que isso é realmente Muito importante Pro crescimento do canal Não esqueçam Que hoje É feriado Então eu vou fazer Live hoje de tarde Vou aproveitar Aqui que é feriado Pra fazer uma livezinha Extra pra vocês Entre no discord do canal Porque lá vocês são avisados Cada vez que tem vídeo novo E cada vez que eu começo Uma live Então assim que eu começar A live hoje Tu já vai ser notificada Pelo discord do canal Então não esquece de entrar O link tá aqui na descrição Espero vocês por lá Tá E bom Era isso Esse foi o episódio de hoje Eu vou ficando por aqui Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau